Olá, começamos o Sobrenó citando uma frase da escritora francesa Simone de Beauvoir. Nunca se esqueça que basta uma crise política, econômica ou religiosa para que os direitos das mulheres sejam questionados. Esses direitos não são permanentes, você terá que manter-se vigilante durante toda a sua vida. Essa frase escrita em 1949 ecoa como nunca em 2024. Depois que o projeto de lei 1904, o chamado PL do aborto, entrou em discussão do Congresso Nacional em junho. A proposta equipara o aborto em caso de estupro, que já é legalizado desde 1940, ao crime de homicídio se feito após a 22ª semana de gestação, com pena maior do que a do estuprador. O que esse projeto tem a nos dizer sobre a ameaça aos direitos das mulheres e tantas outras conquistas dos movimentos feministas ao longo da história? É o tema do Sobrenó, desta semana. O PL 1904 do deputado Sostinis Cavalcante, do Partido Liberal, teve o regime de urgência aprovado no dia 12 de junho, para que pudesse ser votado diretamente no plenário, sem passar antes pelas comissões da Câmara. A presidência da Casa pautou a matéria sem aviso e sem anunciar o número do projeto, causando surpresa e indignação a muitos parlamentares. Mas foi graças à articulação dos movimentos sociais e à manifestação de grande parte da sociedade que a votação desse projeto ainda não ocorreu. A expectativa era de que fosse arquivado, mas a Câmara propôs ampliar a discussão sobre o tema. E para falar sobre o que representa esse assunto, está aqui conosco a Dominique Assis-Goulart. Ela é sócia fundadora do Escritório Goulart e Jobim Advogadas Associadas e da Temes Gênero Justiça e Direitos Humanos. Seja bem-vinda. Tudo bem, Dominique? Tudo bem, Clarissa. Obrigada. Eu gostaria que você falasse, Dominique, primeiramente, qual é a diferença do PL 1904, caso ele seja aprovado, com relação a esse projeto de lei que já existe com relação aos abortos em caso de estupro. Obrigada, Clarissa. É uma oportunidade muito importante estar aqui hoje falando sobre esse projeto de lei. Ele é um projeto de lei extremamente retrógrado, como foi falado. Nós temos desde 1940, então, um aborto previsto em lei pelo nosso Código Penal, que ele é autorizado e realizado no Sistema Único de Saúde, sem necessidade de autorização judicial, sem necessidade de boletim de ocorrência, em caso de violência sexual e em caso de risco de morte à gestante. Também, em decorrência de uma decisão do STF, nós também temos o acesso ao aborto legal hoje no Brasil em caso de fetos anencefalos. Por decisão do Superior Tribunal de Justiça, nós também temos esse acesso em outros casos de fetos cuja a vida extrauterina é inviável em decorrência de anomalias fetais. Então, em caso de aprovação do PL 1904, após a 22ª semana, todos esses casos seriam equiparados, então, ao crime de homicídio. Então, não haveria o aborto legalizado e tanto a pessoa gestante que realizasse esse procedimento de interrupção da gestação, quanto médicos e pessoas que participassem, iriam, então, poder ser acusadas de crime de homicídio com uma pena de até 20 anos. Então, isso é muito grave, muito retrógrado, isso traz um retrocesso de direitos que são, desde 1940, já estabilizados no país. Claro. Dominique, esse projeto, ele foi aprovado, ou melhor, ele não foi aprovado, mas o regime de urgência dele foi feito basicamente às escuras, assim, por debaixo da mesa. Eu gostaria que você explicasse um pouco desse contexto, desse cenário político que levou a esse tipo de situação, em que surpreendeu até mesmo os próprios parlamentares da Casa. Sim, o regime de urgência foi pautado pelo Arthur Lira de uma forma extremamente rápida, em poucos segundos, possibilitando poucas ressalvas. Então, a gente identifica que é um tipo de manobra para tentar, ali dentro do Congresso, tanto uma reeleição do Arthur Lira, quanto outros fluxos políticos, seja para tentar testar o Lula em relação a essa aprovação, por exemplo, em caso de passar no Congresso esse projeto de lei. Então, foi algo que nos pegou de surpresa, de fato, mas é uma tentativa de provar, colocar a bancada evangélica e outras bancadas colocarem em pauta nessa discussão, porque a gente identifica que a pauta do aborto, assim como outras agendas, são colocadas como uma forma de alavanca política, de suscitar afetos morais, de suscitar diversos medos na sociedade, para tentar, então, alavancar esses políticos. Então, a gente identifica que são manobras para tentar visibilizar, ainda que as bancadas sequer tenham, as próprias bancadas que aprovaram urgência tenham um consenso em relação à aprovação do PL, eles têm um consenso em relação a colocar essa pauta de uma forma, alavancar essas agendas retrógradas, neoconservadores. Mas se surpreenderam também com o movimento de contraposição dos movimentos feministas, dos movimentos sociais, de tentar, então, barrar esse retrocesso. E a gente observou, aí, nas últimas semanas, uma articulação histórica do movimento de mulheres, dos movimentos sociais, para barrar esse retrocesso. Sim, o que a gente percebe muito também é que existe também um movimento muito forte nas redes sociais, a gente não pode negar que isso é um fato, é uma realidade, mas, por outro lado, existe também muito desconhecimento da sociedade, porque o aborto não é um tema muito tratado. Primeiro porque ele não é visto como um tema de saúde pública, e sim como uma questão moral gigantesca, um julgamento de valor gigantesco com relação às mulheres que fazem. E, claro, é um problema de saúde que atravessa a política. Eu queria te ouvir um pouquinho mais com relação a isso, a respeito desses atravessamentos, né? A saúde pública e os direitos das mulheres sendo discutidos dentro de um parlamento basicamente composto por homens brancos e héteros. Sim, a gente tem um congresso extremamente problemático, extremamente conservador, né? E a gente fala que não é só conservador, porque ainda se fosse conservador, seria tranquilo, porque estaria conservando direitos, né? Mas a gente está vendo um congresso que está buscando retroceder nesses direitos. Então, é um cenário bastante problemático, né? E que não pauta, de modo algum, sob um prisma da saúde pública, né? E esse projeto de lei e esses debates no congresso, eles são totalmente desconectados da realidade das meninas, das pessoas que gestam, das crianças, né? Que são abusados sexualmente e é colocado sob uma perspectiva de proteção da vida intrauterina. Mas que vida é essa que a gente está protegendo, né? Quando a gente tem uma realidade no Brasil de tantas violações sexuais, de tantas meninas, né? E uma naturalização desse tipo de violência. Sim, exatamente. Outra questão também, quando a gente fala em saúde pública, né? Mesmo dentro dessa perspectiva de um aborto legalizado, nesses casos que você citou inicialmente, ainda assim a saúde pública não cumpre com o seu papel. Às vezes o próprio médico, ele tem, né? Eu estava me informando sobre isso, ele tem o livre-arbítrio de dizer, não, eu não vou realizar esse aborto. Eu gostaria que você falasse mais sobre o aspecto jurídico desse médico ou desse estabelecimento, desse hospital, que se nega a praticar o aborto dentro desse contexto da legalidade. A objeção de consciência, ela é um aspecto legal, né? De que quando um procedimento, ele fere os princípios objetivos desse profissional. Mas isso não pode ser alegado quando há, por exemplo, somente um médico de plantão, uma médica, um médico, ou que possa expor, então, essa pessoa que está ali, né? Seja num aborto clandestino, seja num aborto espontâneo, né? Que procura uma rede pública de saúde, esse médico, essa médica, esse profissional de saúde não pode, né? Suscitar a objeção de consciência porque vai causar danos, né? Então, a gente observa que a criminalização, ela faz com que haja, né? Toda uma, um lança, um véu, né? De que isso é algo errado e moral, né? Esse senso comum, né? E essa mescla entre religiosidade e legislação e criminalização e culpabilização e um senso comum de que as mulheres, elas têm o dever, né? De levar a termo uma gestação, elas têm que cumprir um papel social da maternidade. Isso faz com que haja uma inacessibilidade, né? E toda uma falta também de acesso, né? Nas próprias redes, né? De saúde. A gente vê, por exemplo, essas meninas que são violentadas sexualmente, elas chegam nas unidades básicas de saúde, no postinho, né? E elas são diretamente direcionadas ao pré-natal. Elas não são direcionadas, por exemplo, ofertadas a elas, que são, né? Que é um direito o acesso à interrupção da gestação, né? Isso não é ofertado. A gente vê uma realidade, né? Em que os próprios conselhos tutelares, né? Eles têm, muitas vezes, né? Pessoas que estão ali, que têm uma perspectiva conservadora, que têm uma perspectiva religiosa, né? Que não vai, então, estar garantindo esses direitos dessas meninas, dessas crianças, né? Que são as maiores afetadas, no caso. Sim, é. No próximo bloco, a gente vai falar um pouco mais sobre essa questão do perfil de quem são essas meninas e mulheres, né? Temos até algumas informações, baseada numa revista científica, falando com dados bem recentes agora, de 2022. Voltando para o nosso ambiente político, houve polêmica, houve enfrentamento, né? Dos movimentos sociais organizados e as próprias discussões da sociedade, de modo geral, com relação a SPL. E a gente percebe que o parlamento, de certa forma, ele recuou. Mas recuar não significa arquivar o processo e, muito menos, desistir. A pergunta que eu te faço, né? Uma análise, né? Essa proposta do Congresso, da Câmara, aliás, de discutir um pouco mais esse projeto, ainda é um ambiente perigoso? Devemos nos manter vigilantes? Porque, afinal, que discussão é essa que vai ser feita? Quem são as pessoas que vão estar nesse debate lá dentro para elucidar melhor esse tema? Com certeza, a gente precisa seguir vigilante, né? Porque é isso, não foi um arquivamento, né? E há outras alternativas, né? Que eles falam, né? De que, bom, a gente não vai aprovar essa, não vai seguir adiante essa discussão, pautando. Então, a gente vai ir para outro projeto, como o Estatuto do Nascituro, né? Que é um projeto de lei que há anos vem perturbando, né? Os movimentos feministas, os movimentos de mulheres. Então, nós devemos seguir vigilantes, né? Então, tem uma previsão de adiamento dessa discussão e também nomeação de uma comissão para tentar dar um maior senso de democrático, senso de amplificação do debate. No entanto, a gente percebe o quanto isso é perigoso, né? A própria tentativa, por exemplo, de nomeação de uma pessoa do Congresso, né? Que seja uma mulher, que seja meio termo, né? Ainda assim, é extremamente problemático, né? A gente vê também como isso é uma manobra, às vezes, né? De articular, né? Uma questão ali da identidade. Ah, porque ser uma mulher vai ser algo garantido para nós. A gente sabe que não, né? Não basta ser mulher, né? Tem que ser uma mulher que tenha um compromisso com os direitos das crianças, com os direitos humanos, né? Então, a gente precisa seguir vigilante, né? E foi, então, postergado para o segundo semestre. Certo, então. A gente vai continuar falando sobre isso. Mas agora vamos ver o que algumas mulheres têm a dizer sobre o PL do aborto. Aprovar esse projeto de lei é revitimizar corpos que já são vítimas da sociedade desigual, da sociedade racista, da sociedade patriarcal, em que homens tentam exercer o seu poder sobre os nossos corpos. E esse poder vem de quem? Vem de homens não negros, homens brancos, em cargos de poder, de terno e gravata, dentro do Congresso Federal, que deliberam um futuro de horror em que nós, mulheres, que as nossas meninas serão obrigadas a carregar filhos dos seus estupradores. Eu sou totalmente contra esse projeto de lei e acredito, sim, que haja necessidade de um debate para rever não só essas leis, mas muitas outras que não nos contemplam. Nós estaríamos criminalizando principalmente meninas e adolescentes de até 17 anos. Mas a gente estaria jogando para o sistema meninas que já foram vítimas da ausência do Estado e das políticas públicas nas suas vidas. O que não pode acontecer é a legislação sobre o corpo de outras mulheres com base em uma convicção religiosa que não é de todos os brasileiros. O Estado brasileiro é laico. Por que não chamar do PL da legalização do incesto, o PL do estupro, que criminaliza mulheres e meninas que buscarem o seu direito legal, o seu direito constitucional do acesso ao aborto nas situações de estupro. Vamos chamar, sim, de PL da legalização da relação do incesto, da relação incestuosa, porque as maiores vítimas de estupro são meninas de 10 a 14 anos e essa violência é perpetuada por homens que têm alguma forma de vínculo familiar. Esse projeto é uma afronta direta aos nossos direitos, esses direitos que a gente conquista e tenta defender diariamente. E isso é controlar, esse projeto é controlar nossos corpos, as nossas vidas e reforça estruturas patriarcais e opressoras que vão perpetuando na nossa sociedade. Quem tem que decidir sobre os nossos corpos somos nós. E está na hora da gente continuar gritando para que as nossas vozes sejam ouvidas. Chega de controlarem os nossos corpos, nem presa e nem morta. Muito pertinente a fala dessas mulheres. E no próximo bloco, eu e a Dominique, nós voltamos a continuar falando sobre os aspectos sociais deste PL e quem são essas meninas e mulheres que serão de fato impactadas com a proposta. Já voltamos. Sobre nós está de volta e a gente segue falando sobre os aspectos jurídicos e sociais do PL e do aborto. Mas antes de eu e a Dominique continuarmos a conversa, vamos ver alguns dados preocupantes de um estudo realizado por pesquisadoras da área da saúde sobre gravidez na infância e na adolescência. A pesquisa foi publicada em junho por uma revista científica. Os dados da pesquisa publicada pela revista Ciência e Saúde Coletiva mostram um cenário alarmante de violação de direitos de meninas e mulheres no Brasil. Além de serem as maiores vítimas da violência sexual, elas ainda enfrentam o risco de uma gravidez indesejada e doenças sexualmente transmissíveis. Segundo a pesquisa, entre 2011 e 2021, o país registrou cerca de 108 mil nascimentos de bebês, filhos de meninas que engravidaram com menos de 14 anos. A maioria dos casos foi na região norte. E os piores desfechos de acesso ao pré-natal foram de meninas negras e pardas. Conforme dados da Segurança Pública no Brasil, em 2022, foram identificadas quase 75 mil vítimas de estupro, sendo 88,7% em pessoas do sexo feminino. Desse total, 56 mil 820 casos, o equivalente a 75,8%, eram de estupro de vulnerável, sendo que neste grupo, 71,6% ocorreu na residência e 64,4% foi perpetrado por familiares. O estudo também revela que essas adolescentes descobrem a gravidez muito tardiamente, e querem esconder. Foi constatado, ainda, que quanto mais jovem, maior a frequência de nascimentos entre meninas pardas e pretas. A pesquisa completa está no site ciencesaudecoletiva.com.br. Esses resultados revelam uma sequência de vulnerabilidades sofridas por essas meninas, seja pela gravidez precoce, pela dificuldade de acesso ao pré-natal e pela violência presumida nesses casos. Dominique, eu não sei se você reparou ali no início da imagem, a gente percebe pelas mãozinhas, pelos traços dessas meninas, que elas são muito jovens, são realmente crianças. E os dados que a pesquisa traz mostram que a maioria dos casos de estupros ocorrem dentro de casa, seja pelo próprio pai ou pelo padrasto. O que eu percebo, dentro dessa discussão política que está se fazendo com relação ao aborto, se pode, se não pode, ninguém coloca em pauta a situação da segurança de meninas e mulheres. Isso que nós nem estamos falando de mulheres, porque a gente parte do pressuposto que mulheres ainda têm uma possibilidade maior de buscar ajuda logo após o caso de estupro. Ela pode ir a um posto de saúde e tentar fazer toda aquela profilaxia que é feita, mas às crianças isso não acontece. Eu gostaria de te ouvir um pouco mais, não só como advogada, mas como mulher. Essa realidade é muito triste. A gente observa como essas crianças passam a acessar as redes de saúde quando elas já estão, de fato, com uma gestação muito avançada. E esse é o maior drama, a maior tristeza da questão do aborto tardio, que é essas crianças, muitas vezes elas não reconhecem o seu próprio corpo, elas vêm sofrendo essa violência sexual em casa. Os dados do Fórum da Segurança Pública do Brasil colocam que cerca de 86% desses crimes cometidos contra meninas abaixo de 14 anos são por familiares e conhecidos, como tu disse. Então, o tio é uma pessoa que está ali morando, é um familiar, é um agregado, é um padrasto, é o vô, é o irmão, que abusam dessas meninas e, muitas vezes, por anos a fio, desde a infância, da mais tenra infância, e vão, então, vai se descobrir pela família essa gestação, esses abusos, quando essa criança, então, se mostra gestante. E como não se observam muitas vezes, como a própria criança não identifica isso no próprio corpo, se observa isso quando já está muito avançado na gestação. Então, esse é um dos principais emblemas e impactos sociais de colocar, imagina só, né? Esse PL 1904 vai colocar essa menina de 10, 11 anos como homicida, podendo ter uma pena de até 20 anos, quando ela vai recorrer ao sistema de saúde, às vezes, com dor, com vários sintomas da gestação, que não sabe que está gestante e chega lá, então, no Sistema Único de Saúde, no postinho, na UBS, se procurando essa ajuda e é diagnosticada, então, a gravidez. Então, é extremamente trágico e tem um aspecto muito agravado de classe, de raça, como os dados mostram, como as meninas negras em regiões do Nordeste, por exemplo, do Brasil, isso é ainda mais agravado, ainda mais velado. Então, por ano, a gente tem uma estimativa de quase 25 mil meninas que parem e dão à luz a outras crianças, meninas abaixo de 14 anos. Então, é uma epidemia de violência sexual que a gente vê nesses dados e é algo muito trágico, né? Que a gente deveria estar falando e a gente não deveria estar discutindo se a gente vai colocar essa menina como homicida, né? A gente deveria estar discutindo no Congresso Nacional educação sexual nas escolas para que essas meninas, essas crianças, elas possam saber o que é consentimento, o que é violência sexual, o que é o direito ao próprio corpo e não estar discutindo um retrocesso desse tamanho. Uma fala que você colocou e que eu acho pertinente, mas que eu acrescentaria um pouco mais, sempre quando nós falamos em proteção da mulher, em defesa da mulher, a nossa estratégia é sempre políticas públicas para a gente poder se defender, mas nunca existe um trabalho voltado para o agressor, né? Nunca se vê homens, políticas públicas para ensinar os meninos e os homens a não cometerem crimes, a não estuprarem as mulheres. Eu queria te ouvir um pouco com relação a isso, com relação também à pena do caso de estupro e essas políticas públicas, porque a gente só aprendeu a se defender e ensinar para uma menina de oito anos que deveria estar brincando e que ela tem que se defender de um homem, isso ia ser cruel. Isso é muito importante que tu trazes, Clarissa, porque, por exemplo, no Brasil, desde 2006, a gente tem promulgado a Lei Maria da Penha no país. No entanto, a gente nunca verificou a ampla implementação dessa lei, que é justamente essa grande discussão social e conscientização social, a questão da violência de gênero. Então, a gente não tem esse debate mais aprofundado, a gente não tem, e quando a gente fala de educação sexual nas escolas, a gente fala justamente isso, sobre sexualidade, sobre consentimento, sobre o direito ao próprio corpo e pensar também como é doloroso e violento o processo de viralização dos meninos. Esses meninos, para se tornarem homens, eles passam também por uma violência de gênero. Então, quando a gente fala sobre ter uma educação mais positiva, de ter um debate mais amplo, para que essas crianças possam ter, desde a infância, infâncias livres de violência. Então, possam ter, de uma forma cuidadosa, e esse debate nas escolas de uma forma mais adequada. Também existe, por exemplo, na Lei Maria da Penha, uma previsão de grupos com homens autores de violência, que é uma tentativa pedagógica, não punitiva, de tentar justamente trazer esses aspectos responsabilizadores, mas por uma perspectiva de discutir o que levam os homens a cometerem essas violências de gênero. Hoje, a gente tem uma realidade diferente, o que torna, às vezes, mais difícil de reconhecer essa violência, que são as violências recíprocas, são as violências de ciúmes, de posse, de controle. No entanto, a gente precisa ter uma consciência de que essa violência recai diferentemente sobre os corpos das meninas e das mulheres. É importante que nós possamos falar sobre relações saudáveis, relações não tóxicas, não abusivas, não controladoras e não pautadas por ciúmes excessivo, por controle. Sim, por controle. Exatamente. Esse PL, de certa forma, como eu falei no início do programa, ele é uma sinalização de ameaça aos direitos da mulher. Uma vez que esse PL derruba, ou quer derrubar, tudo aquilo que já foi conquistado, temos que estar vigilantes também a outras questões que nós já conquistamos. Eu te confesso que estou com um pouco de medo. Esse avanço da extrema-direita, do fundamentalismo religioso, como é que você avalia esse cenário num futuro próximo? É um cenário bastante desafiador, mas isso também a gente verifica como é também uma reação neoconservadora de resposta aos movimentos feministas e antirracistas LGBTQI e AP+, que estão mexendo de forma bastante incisiva, bastante combativa e confrontiva nessa constituição de país. A gente precisa falar de constituição das leis, constituição do Estado, constituição da sociedade. Então, no momento que há esse avanço, a gente percebe que tem uma tentativa de barrar esses avanços que nós temos pautado enquanto movimentos sociais. Então, há uma tentativa retrógrada de tentar restaurar, uma restauração legal desses pilares patriarcais, racistas, seletivas, elitistas. Então, há essa tentativa de retomada desse poder. Então, é preciso que sigamos tentando pautar de uma forma bastante contundente com protocolos, com legislações, com fiscalizações, para que nós consigamos dar efetividade a esses direitos que vêm sendo construídos desde a Constituição Federal, com a promulgação dos princípios de igualdade. Então, o PL é uma sinalização nesse sentido, que é evado de diversas inconstitucionalidades, ataca frontalmente diversos princípios constitucionais. Então, a gente precisa seguir batalhando para dar efetividade a esses princípios já alcançados. A gente está chegando ao final do programa, Dominique. Eu queria muito agradecer aqui a tua presença. E essa conversa que a gente teve aqui agora só sinaliza, como a gente já havia dito desde o início, que temos que estar muito atentas, porque esse PL não está esquecido, ele não está amortecido. E acho que nos próximos meses vai ter novidade por aí. Tem alguma perspectiva, alguma movimentação no Congresso que tu acha que vai acontecer? A gente precisa ver que no segundo semestre vão ter eleições, então, para a gente ficar atenta a esses movimentos que são também para angariar esse apoio político. Então, segue aí um semestre com muitas atividades e para a gente também estar pautando os nossos direitos e pressionando essas candidaturas a se comprometer de uma forma efetiva com os nossos direitos. Ok, Dominique. Muito obrigada pelos esclarecimentos, pela conversa. O programa está chegando ao fim. Eu aguardo você na próxima semana e você pode também acessar o programa no YouTube. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto